Música Nova atração de canela, o Sky Glass é uma estrutura de aço e vidro que avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura. Música Ela fica a 360 metros de altura do rio Caí, em meio a um santuário ecológico. Música Além do comprimento imponente da plataforma, o empreendimento inova, ao apresentar duas formas de contemplar a natureza. O visitante pode caminhar por cima do vidro ou andar por baixo da plataforma no monotrilho. Aliás, essa forma de monotrilho é inédita no mundo, segundo os empreendedores. Música A tecnologia adotada pelo empreendimento é quase que totalmente nacional, com exceção dos cabos de esteiamento que vieram da Suíça. O restante é vindo do Brasil, de Santa Catarina. O novo atrativo de canela tem muito cuidado com o meio ambiente. Aqui tem tratamento de esgoto com 98% de pureza da água que sai para irrigar os jardins e as árvores são protegidas por taipas. Outra curiosidade é que antes de entrar na plataforma, o visitante deve deixar o seu telefone numa caixa, como forma de evitar acidentes. Os empreendedores da Skyglass costumam dizer também que o surgimento do parque veio para proteger os animais e espantar os caçadores. Música Além da plataforma sobre o vale, o novo atrativo reúne uma atração inusitada, o Memorial do Ferro de Passar, que reúne uma coleção de vários continentes. O memorial é muito rico e mostra como, ao longo do tempo, a humanidade lidou para andar na linha, pelo menos em relação ao vestimenta. O Skyglass projeta receber 500 mil visitantes a cada ano. A entrada do parque custa 40 reais. Para entrar na plataforma, no entanto, é preciso pagar mais 50 reais. Mas acredite, vale a pena. O lugar é mágico e tem uma paisagem incrível da Serra Gaúcha. Música 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 Música